galera beleza bom está com o voyage do pedrão aquele voyage que muitos acompanharam aí que a gente trocou a frente trocou o para-choque pedrão tá aqui dá um oi aí pedrão e aí a gente tá que a gente tá fazendo hoje a gente tá botando os farol de milha passamos já o chicote né dando uma dica para vocês aqui onde é que a gente passa o chicote do farol de milha e já tem um lugar especial aqui pessoal vou mostrar para vocês aqui onde passa esse chicote aqui do carro tem uma borracha tentar mostrar para vocês aí tem uma borrachinha não tá dando para ver muito não mas dá para ver tá vendo tem aqui a serpentina nova aqui então a gente passou por ali numa borracha original do carro mesmo sem fazer buraco nem nada aqui tá o fio das milha aqui tá o relê e onde é que tá o terra ao terra tá aqui e aqui tá o terra não ligamos ainda porque a gente tá fazendo o que a gente vai fazer um pequeno reparo nesse para-choque tá pessoal então que a gente fez aqui então abatido nós lixamos até nivelar aqui mais ou menos a superfície tá e nós vamos dar uma massinha bem de leve pessoal só para tampar aqui o espaço entre a tinta e o plástico para que para quando a gente dá uma mão de prime aqui a superfície ficar 100% nivelada e aí só depois a gente vai passar a tinta então qual que é a dica passamos aqui uma lixa 320 e foi um lixão devagarzinho até lixar até nivelar a superfície agora não vão passar a massa certo uma massa plástica certo que tá a massa que tá o catalisador e depois de passar massa nós vamos lixar massa e a massa vai preencher esse espaço aqui entre o plástico e a outra massa do carro mesmo do para-choque e o verniz e a tinta beleza pessoal e nivelando nisso tudo a gente vai dar só a mãozinha de prime de leve e nós vamos pintar e vernizar beleza então acompanha aí passamos aqui a massa tá certo agora esperando secar para dar lixadinha certo e vou mostrar para vocês aqui e as milhas as milhas já estão montadinha com a lâmpada certo mercado livre né pedão tu comprou não as milhas milha foi lá na tagua tagua peças né e aí comprou na tagua peças pessoal foi o pessoal lá que vendeu as peças do carro no último vídeo que a gente mostrou do carro se você ainda não assistiu o vídeo de quando a gente trocou a frente e tudo mais então vai ter o link aí aí você assiste o vídeo beleza pessoal então aqui a tinta spray automotivo o prime ver isso beleza vamos esperar secar ali vamos lixar da mãozinha de prime nos cantinhos lixado novamente do acabamento fino tinta e verniz beleza vai ficar zerado beleza pessoal quanto isso enquanto seca aqui a gente vai terminar de fazer a elétrica dos milhas aqui ou seja nós já passamos o fio lá para dentro do carro e agora a gente vai ativar o botão e ligar o chicote que o chicote do botão e tem um fiozinho aqui que não vou ligar aqui na caixa fusível e o painel a gente vai passar botar o botão aqui deixa eu ver onde é que tá o botão beleza pessoal daqui a pouco então a gente mostra a gente pintando e na mãozinha de tinta prime verniz segue o vídeo aí galera nós estamos gravando pela terceira vez beleza agora vai dar certo beleza se der errado culpa desse carro tô brincando bom pessoal aí é porque eu a gente crê que o chicote ele tá não tá aterrado a forma correta ainda a gente tá só testando aqui tá então o que que acontece a gente virando a chave aqui ó e tem a opção já deixar as milhas ligadas beleza igual farol pá farol ligado farolete só na e apaga a milha certo tirou a chave apaga milha e farol em casa tiver ligado virou a chave liga diretamente as milhas entendeu que acontece tem carro pessoal que tipo assim você virou bateu a chave voltou você tem que ativar a milha de novo entendeu aqui não a gente vai deixar a milha ligar direto junto com a mesma a questão do farol se a chave fora tiver virada ele vai ligar né então tá aí a gente vai encaixar as molduras ainda certo que a gente vai dar um talento nesse para-choque ainda certo a gente vai deixar ele que está esperando a massa secar o catalisador que a gente usou não é muito bom então é isso aí pessoal certo chicote passado naquele cantinho lá tem vários vídeos aí aqui falando a respeito na internet eu vi um né que eu vi lá e tal passei então tá aqui o botãozinho certo vou desligar aqui vou ligar certo tirou a chave desliga virou a chave já tá ligado ou se já tiver desligado ele não liga certo e aí tirou a chave virou e apaga luz beleza apertei o botão do alarme aqui pessoal então é isso pessoal consegue o vídeo aí agora acho que a próxima etapa já mostrar tudo acabadinho tudo ligadinho bonitinho beleza a como é que a gente fez isso aqui pessoal como filtrar curto eu tô usando aqui um chicote do do próprio som do carro tá para poder mandar esse positivo lá para as lâmpadas certo e o positivo para o botão e para ter essa jogada na chave também certo então esse que ficou usando o som é que é do som é o fio da ignição ou seja está virado aqui ligado aqui na chave certo é isso aí segue o bom galera seguindo o vídeo aqui milhas instaladas descobrimos aqui que esse acabamento zinha que é cromado ele vem pintado de preto e o pior ele descascou na o pior momento quando está fazendo um retoque lá do outro lado nós estamos terminando de fazer o retoque eu vou deixar um link aqui em cima e como é que você pode fazer esse tipo de retoque aqui às vezes de um dia para o outro porém preste atenção deixa o prime secar bem se você não deixar o prime secar bem você vai ter problema eu vou explicar porque no vídeo que você vai ver agora beleza então aqui as milhas são massa não a carninha aqui e é isso aí nós estamos encerrando o vídeo já tá de noite conseguimos encerrar o retoque aqui mas depois eu vou mostrar o carro de dia e a milha nessas vir aí funcionando direitinho bacana pedrão tá aqui feliz da vida então deixei sua inscrição deixe seu joinha e vamos aí até o próximo vídeo beleza pessoal então vocês que quer instalar milha aí e eu vou que os vale g6 mais então fica aí a dica aí um abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma